Oi gente, vou gravar aqui esse momentinho deles pra vocês. A festa hoje tá grande, viu, aqui. É uma hora que tá aqui dentro dessa bacia, também não dá. Outro já tomou. Outro já tomou. Ai gente, que legal as patinhas dele, minha gente. Olha a patinha lavando o ouvido. Minha gente, tá pra gravar na sua vida. E o carnaval daqui a pouco, a Bárbara fica batendo aqui com a bacia. Tá isso, gente. Tá isso, gente. Olha os ouvidos, minha gente. Como é que pode isso? E essa touca na cabeça dele. Pra isso. Eita. Ai, meu Deus do céu. Vai logo de manhã, minha gente, ver isso. Pense nos animais, minha gente. Eu tô pra colocar eles dentro de casa aqui. Vou gravar pra vocês pra mostrar como vai ser a reação deles quando eu soltar eles aqui dentro de casa. A minha reação eu já sei, né? Vai ser... Depois eu vou ter que lavar a casa, né? Porque o sujeiro é muito grande. E aqui, né? E aí 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 Vamos lá. Daqui a pouco eu vou ter que colocar mais água, gente, pra derramar o milho no dia. Derramar o milho. Daqui a pouco eu vou ter que colocar mais água ali na bacia, porque o dia tá só começando. E é isso, meus amores. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo.